Juliana Silveira está na dúvida porque as pessoas perguntam para ela e ela não consegue responder por que que Deus permite que existam tantos estupradores, assassinos, ladrões, políticos corruptos, se ele é Deus e pode intervir e mandar um raio na cabeça dessas pessoas e resolver essa parada primeiro Juliana isso tudo já está resolvido quando a gente morrer, entendeu? a gente vai para o céu e aí não vai passar por esse tipo de coisa enquanto nós estivermos aqui na terra, o que que acontece? o nosso Deus ele é um Deus de aliança, ele interferia na humanidade ele fez isso até a época do dilúvio, quando viu que a galera estava mal ele ia fazer exatamente o que você está falando, ele ia acabar com a humanidade a Bíblia fala em Gênesis que Deus se arrependeu de haver criado o homem ele ia detonar, acabar com a humanidade e aí ele viu que tinha um cara que valia a pena que era Noé então ele não destruiu a humanidade, ele pegou Noé, Noé construiu a arca etc e tal e ele então faz um novo recomeço e ele faz uma promessa a Noé ele diz, nunca mais eu vou intervir na humanidade como um todo é óbvio que aquilo que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui estuprador, a gente está vendo aí hoje a questão da Lava Jato agora, a gente querer culpar o Deus porque Sérgio Cabral foi governador porque sei lá, Jorge Pisciani, porque a Dilma, porque o Lula eu pergunto, foi Deus que votou? Foi Deus que apertou o botão lá na hora da votação? ou foi o povo que escolheu? Aí o povo escolhe errado e aí depois vira por que Deus está permitindo que tantos, mas a gente tem que estar mais atento então a gente pega e a coisa mais fácil, Juliana é terceirizar tudo, é a simplicidade de quem não consegue encontrar a resposta na Bíblia é dizer, Deus não quis ou foi o diabo que fez? e tem que parar com esse troço então Deus disse que não ia mais intervir na humanidade e Jesus nos alertou por causa dessas questões todas criminais que no final dos tempos sei lá, se nós estamos vivendo mas a maldade de muitos vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará a gente tem visto a maldade que tem tomado conta do coração das pessoas essa questão de estupro indiferença, ideologia de gênero hoje, hoje, foi aprovado pelo Presidente da República pelo Congresso certidão de nascimento não tem mais genitor pai ou mãe então a certidão de nascimento pode ter dois pais pode ter duas mães pode ter duas mães pode ter dois pais isso é o mundo o sistema que vai sendo corrompido corrompendo e mudando os valores absolutos de Deus e aí a gente quer culpar Deus por causa disso? fique tranquilo Deus está no controle só que quando ele intervir vai ser para acabar com o mundo juízo final e aí aqueles que são do Senhor irão com ele e você já garantiu a sua ida? seu passaporte está carimbado? você é selado por Jesus? se liga, irmão Deus está no controle Obrigado.